Sabe, muitos dizem que você só sabe para onde você vai quando você sabe onde você está. É muito importante saber onde você está, mas mais importante que isso é saber que você precisa se mover daí. A gente só vai alcançar o final quando chegar o fim, a gente nunca pode ser satisfeito. O que gera a profundidade em algo é a insatisfação com o presente. Quando Deus fala com Abraão, as palavras que ele usa é sai da tua terra e da tua parentela. Se você não tem um destino ainda, se você não sabe para onde você vai, eu já tenho uma boa dica para você. Não fique onde você está.